O governador João Dória anunciou a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo para todo o Estado até o dia 14 de junho, sendo mantidas as mesmas regras atuais de funcionamento das atividades econômicas até as 21 horas e permissão de 40% de ocupação nos estabelecimentos. Relevantes e importantes sobre o combate à pandemia. Primeira informação, o governo do Estado de São Paulo prorroga a fase de transição até o dia 14 de junho, mantendo o funcionamento das atividades econômicas até as 21 horas. O governo do Estado de São Paulo está prorrogando, portanto, a fase de transição até o dia 14 de junho, exatamente nos moldes em que vem operando atualmente. O funcionamento das atividades comerciais seguirá até as 21 horas e a permissão de 40% de ocupação do local, seja restaurante, café, comércio e demais serviços. Repito, até o dia 14 de junho. E a nossa recomendação, pois os indicadores da pandemia recomendam cautela neste momento e é a cautela que nós estamos adotando. Ainda de acordo com o governador, o funcionamento das atividades comerciais seguirá até as 21 horas com a permissão de 40% de ocupação no local, seja restaurante, café, comércio e demais serviços, sob a alegação de que os indicadores da pandemia recomendam cautela neste momento, sendo ainda anunciado que estabelecimentos comerciais, galerias e shoppings poderão funcionar das 6 às 21 horas. E este expediente deverá ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais, como cinemas, teatros e museus. Para evitar aglomerações, a capacidade máxima de ocupação nos estabelecimentos liberados continua limitada a 40% e permanecem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social. O toque de recolher continua nas 645 cidades do Estado, das 21 às 5 horas, assim como a recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviço e indústrias, tendo o governo do Estado reconhecido que este não seria ainda o momento ideal de poder avançar como havia sido pensado na semana anterior. Quando, do pronunciamento do governador João Dória, a taxa de ocupação de UTIs por pacientes graves com Covid-19 estava em 80,6% no Estado e 77,6% na Grande São Paulo, enquanto que o total de internados em UTIs era de 10.545 em todo o Estado, com outros 12.554 pacientes em vagas de enfermaria. Legenda Adriana Zanotto